Salve doutores, um cordial abraço a todos vocês, meu nome é William Reis e hoje doutores eu tenho uma informação pra vocês que vai te ajudar demais no seu dia a dia e no final desse vídeo tem outra informação que vai te fazer economizar muita grana hein, vai ser bacana, então fica comigo até o final e bora lá Doutores, hoje eu vou estar falando com vocês então sobre TED e DOC, então as características, as diferenças entre o outro pra que com isso você possa estar fazendo melhor suas escolhas, tá bom? Então doutores, esse negócio aí de TED e DOC o que que é? Isso serve pra fazer transferências aí de uma conta corrente de um banco pra uma conta corrente de um outro banco então veja que se você estiver dentro do mesmo banco e for fazer transferências ali não vai pagar nada mas a partir do momento que você tá, sei lá, no Itaú por exemplo e você quer transferir o dinheiro pro amigo seu que é lá do Bradesco aí como são bancos diferentes, contas correntes diferentes, então você vai ter que fazer um TED ou então um DOC, tá bom? Então é isso, transferências ali de contas entre bancos diferentes mas então doutores, o que é o tal do DOC? O documento de ordem de crédito, o DOC, tá bom? Ele tem algumas características, dentre elas o seguinte, você não pode fazer nenhuma transferência acima do valor de R$4.999, tá bom? Então acima desse valor já teria que fazer um TED, então o DOC tem essa limitação Outra característica do DOC é que você pode agendar a transferência, tá bom? Então você, ah, eu quero fazer uma transferência lá no dia 20 de agosto então você já deixa programado pra poder você fazer essa transferência, então ela pode ser agendada E outra característica é porque ela tem, ela vai ser compensada em D mais 1 Ou seja, você fez uma transferência aqui agora, só vai cair no dia seguinte na conta daquele seu amigo aquela pessoa que você fez a transferência, tá bom? Então tem uma compensação de D mais 1 E por isso ela acaba sendo um pouco mais barata do que o TED Porque aí vamos lá no TED, TED é transferência eletrônica disponível A transferência eletrônica disponível, o TED, ela pode ser, pode fazer essas transferências de qualquer valor, tá bom? Então valores mais baixos, mais altos aí, você vai fazer o TED Só que o TED, ele cai no mesmo dia que você tá fazendo a operação Então eu fiz um TED aqui agora, aí daqui 30, 40 minutos já vai cair o dinheiro na conta da pessoa a qual eu fiz a transferência Então por isso ela acaba sendo um pouquinho mais cara também, tá? E o TED você não pode fazer então a questão do agendamento, tá bom? Então você vai fazer na hora, não tem como ficar ali fazendo essa questão Então são essas as características, certo? De cada um E ele serve então pra fazer transferências ali interbancárias, tá? Então você agora já sabe o que é o TED, já sabe o que é o DOC Então doutores, vamos a dica que eu falei lá no início do vídeo de como você tá podendo pular essa tarifa, como você pode não tá pagando ela, tá? Então doutores, seguinte, você pode então tá criando uma conta digital, tá bom? Nas contas digitais, hoje a gente tem vários bancos digitais aí que são as fintechs, certo? Aí tem lá o Banco Inter, Nubank, Neon, Next, enfim Se abre uma conta em algum desses bancos aí Normalmente pra você abrir a conta nesses bancos você não vai pagar nada Pra fazer a abertura Você não paga anuidade de cartão de crédito e tem uma coisa bacana Você, na maioria desses bancos aí, pelo menos Banco Inter e Nubank Você pode fazer TED à vontade, ilimitado Então o que é que você pode fazer, doutores? Você recebeu seu salário, caiu lá na conta do seu banco Aí caso você fique um pouco ali cismado Não tem tanta confiança de botar todo o seu dinheiro numa conta digital O que é que você pode fazer? Pega uma parte desse dinheiro, coloca no Banco Digital Lá no Banco Digital, aí você usa aquele dinheiro que tá ali pra fazer suas transferências Então você bota lá na sua corretora pra você começar a fazer investimento E aí não vai pagar nada de TED Faz as transferências que você tem que fazer no decorrer do mês E aí você não vai tá pagando nada, você vai tá economizando uma grana boa E aí guerreiros, esses bancos digitais aí Normalmente eles vão dar o cartão de crédito E aí a bandeira é Visa ou Mastercard Então você consegue utilizar em vários locais Onde você for tá andando, certo? Então é uma boa, é uma opção pra você sair dessa questão A gente tá tendo que pagar TED e DOC aí nos bancos, tá bom? E aí fazendo uma questão bem simples e olha só Em média você vai pagar uns R$8,00 aí de TED por transferência E aí vamos supor que você faz ali 4 transferências ao mês, por exemplo Você iria gastar então R$32,00 por mês só com TED Isso sendo bem conservador, somente 4 transferências Com R$32,00 por mês você poderia comprar um tesouro direto Com R$32,00 você pode comprar algumas ações aí de algumas empresas, certo? Então olha só o dinheiro que você poderia tá investindo Que você tá perdendo Porque tá tendo que pagar TED, tá tendo que pagar DOC Então essa é uma chance, uma oportunidade que você tem De tá pulando essa questão aí de pagar TED e DOC Economizando seu dinheiro e aí com o dinheiro sobrando Você vai investindo, vai fazendo aqui uma coisa ou outra, tá? Então essa é uma opção, essa é uma dica, doutores Espero que eu tenha então te ajudado Tenho explicado o que é o TED, o que é o DOC Como você pode pular essa tarifa bancária, tá bom? E se eu te ajudei, me ajuda também Se inscreva aqui no nosso canal Curte, compartilha pros seus amigos E pra eles não ficarem pagando TED e DOC à toa, tá bom? Doutores, você curte finanças, curte economia Então esse é o canal, se inscreva aí E a nois, sucesso! E vamos crescer juntos! A nois! E a nois! E a nois! E a nois!